Olá, meu nome é Alderrinho, do grupo de dança. E hoje a gente vai fazer uma aula avançada de forró. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai chamar de jota. A gente vai fazer, tudo se enfeitando, um, dois, três, um, dois, três, parou. Só que aqui, o cabelo está abrindo só para o quadrão, a gente vai para o lado, girando. Ombro, traço direito, lado e lado, traço esquerdo ajuda, e para do outro lado. Chegou aqui mais a massa, um, dois, três, acabou o passo. De novo, um, dois, três, 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 mais uma vez. Um, dois, três, 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 ok? Música Olá, meu nome é Danilo do Duplo Dança Eu sou a Carla A gente vai fazer uma laxanda avançada A primeira coisa que a gente vai fazer é base, gancho e pá A gente vai fazer um assalto, só que um assalto um pouco diferente A gente já vê assalto normalmente ou no aprofundamento ou no intermediário Até no iniciante de vez em quando Só que esse assalto eu vou trazer a dama Tique, tique E na hora de girar eu vou dar para trás Um, dois, três, pá Daqui O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um giro em três tempos A gente chegou aqui A gente traz a dama de volta Entra com ela Sai E sai Com a perna direita à frente Fazendo a base Pra faça Legenda Adriana Zanotto Olá, meu nome é Aldenir, do grupo de dança Eu sou a Carla A gente vai fazer uma aula avançada de tango Então, abraçou? O que a gente vai fazer? Faz a base Vamos sair dois da base de tango Anda à frente Faz o quatro E faz o cruze A gente aprende lá no aprofundamento Chegou aqui A gente primeiro vai trazer a dama Como se fosse um S Só que ela vai só mudar para frente Aqui no primeiro momento Chegou aqui A gente vai, como a esquerda Entrar atrás da perna dela No meio das pernas dela A gente traz a dama E tira a perna dela E daqui eu tiro de novo a perna dela A outra perna direita Vai tirar a perna esquerda dela Continuo trazendo a dama Passo um oito à frente Falto E inseto na base Então, vamos de novo Um pouquinho mais atrás Para caber na câmera Então, vai para o lado Anda Faz o cruze E para Daqui Sai Um Dois Traz a dama Anda E faz a base Mais uma vez Fez Dois Três Quatro E cinco Cruzo Cruzo Traz a dama Entrou Na base E acaba Ok? Tchau Tchau E aí